E as secretarias estaduais e municipais de saúde têm a partir de hoje mais uma maneira de controlar a frequência dos médicos nas emergências e maternidades. O Ministério da Saúde divulgou um documento para auxiliar os gestores a apurarem a efetividade do trabalho dos médicos nos centros de saúde. O protocolo inclui recomendações para a falta injustificada ou a não substituição do profissional caso a ausência tenha sido comunicada. Todos os detalhes estão no site do Ministério.